Eu converso agora com o farmacêutico homeopata José Carlos Coutinho, mas o nosso assunto não é farmácia, não é homeopatia, o nosso assunto é literatura. Ele vai lançar um livro hoje intitulado Apocalipse dos Pés Acima da Cabeça, o Outro Lado do Caminho. E a gente vai conversar sobre isso agora. Coutinho, bom dia, obrigada. Bom dia. Tudo bem? Tudo bem. Por que esse título, o Apocalipse dos Pés Acima da Cabeça, o Outro Lado do Caminho? O que isso quer dizer? O título Apocalipse, o nome Apocalipse, às vezes assusta um pouco, mas também é um processo que assusta a gente quando a gente passa por ele, que é uma revelação do próprio ser, em que você busca em profundidade as razões da sua existência e fazendo com que a essência dentro de si mesmo seja manifestada. Na realidade, Apocalipse é essa revelação que nós buscamos, através dessa revelação, uma saída, uma busca para o absurdo e para o sofrimento, para a angústia que nos atravessa. E aí nós buscamos um lugar sagrado de nós. E através desse sofrimento, a gente diz assim, nós não conhecemos lugares ainda que o sofrimento tenha perpassado. Então a gente passa a conhecer esses lugares sagrados através do sofrimento. E esse sofrimento nos proporciona um caminhar diferente. E esse Apocalipse vai nos revelando como a gente é, quem a gente é, não só no nível da existência, mas no nível essencial. E o que proporcionou essa experiência a você? Exatamente isso. Então, essa sequência, esse desenrolar desse Apocalipse, através de, por que dos pés acima da cabeça? Porque os pés, realmente eu tive 18 bolhas, tive algumas, uma, duas tendinites no caminho. Só para explicar para o nosso ouvinte, para o nosso espectador, o Coutinho fez três vezes o caminho de Santiago de Compostela, né? Exatamente. E nessa experiência, ele viveu aí essa revelação, né? Ele teve, ele conquistou aí isso tudo que ele está contando para a gente agora, né? Essa experiência maravilhosa espiritual, né? De, a partir da peregrinação. Foi a transformação da sua vida a partir dessa peregrinação, né? Exatamente, exatamente. Então, na realidade... Então, 18 bolhas... E duas bolhas hemorrágicas, a ponto de eu ficar com febre, tive que, eu tive que parar praticamente três dias no caminho, por volta da cidade de Logronho, na região da Rioja, na Espanha, e fui tratado como um cidadão espanhol. Porque o peregrino tem esse tratamento muito diferenciado, é um tratamento, realmente, até, que se segue a carta de Santiago, no respeito à fraternidade de cada um que faz o caminho. Então, é muito interessante isso, porque eu me senti realmente acolhido e fui quase entre oito e dez vezes aos hospitais com medicamentos fornecidos. Isso foi na primeira vez que você fez o caminho? Primeiro caminho, em 2003. Em 2003. Exatamente. E esse processo todo, então, o nome está por aí. Então, foi através dessas dores, desse sofrimento, dessa angústia, que eu pude experienciar um processo iniciático. O que é o processo iniciático? É ver o outro lado da vida. É ver a segunda via, a via da espiritualidade. Então, e nem mesmo eu sabia que eu podia estar transitando, que nós vamos explicar daqui a pouco, sobre entrar nessa experiência do Numinoso. Que é você atravessar, sair da dimensão física, existencial, para uma dimensão mais espiritual. Bem, e por que você fez três vezes o caminho? Bom, eu fiz três vezes pelo seguinte, no ano de 2004, existia um ano compostelano. O que é isso? O ano compostelano é quando, é uma grande festa em homenagem ao apóstolo, e quando, é 25 de julho, o aniversário de Santiago. E quando cai num domingo, eles fazem uma festa maravilhosa. E eu falei, eu vou fazer esse caminho de novo. E sempre sozinho? Sempre sozinho, sempre fui sozinho. E no terceiro caminho, eu fiz um caminho, esse caminho que eu fiz, os dois que eu fiz, chamam esse caminho francês. Ele sai de Saint-Jean-Pied-de-Port e chega a Santiago de Compostela, atravessando todo o norte da Espanha. E o terceiro, eu falei, eu vou fazer esse pedaço do caminho aragonês, porque o aragonês se encontra com o caminho francês, são 200 quilômetros. E o terceiro foi o que eu andei mais sozinho. Então, teve mais histórias ainda acontecendo aí, porque eu dormi três dias em albergue sozinho, não tinha ninguém para dormir comigo. E aí você, é esse momento de solidão que você consegue fazer a conexão com o eterno. Nós buscamos dentro de nós algo eterno, esse acrônico, algo acrônico que é o eterno. Você conversou com pessoas que também fizeram o caminho? Olha, eu não pude, porque nem eu mesmo sabia que isso era um itinerário espiritual. Eu só soube do itinerário depois de muitos anos, que eu fiz muitos cursos, que eu fui procurar saber... Na realidade, eu não ia escrever o livro. Eu só escrevi o livro porque eu tinha muitas anotações do que tinha acontecido comigo em 2003 e em outros anos. E aí eu falei, eu preciso colocar isso no papel, porque eu passei uma experiência que tem que ser compartilhada. E aí, no livro mesmo, eu escrevo o que foi me oferecido de graça, de graça também ofereço. Porque, na realidade, você... é uma informação cósmica, é uma informação do sagrado. E isso você acredita que pode ajudar as pessoas? Muito. E, continuando, então, depois dessa fase do vazio, existe a sexta etapa, que é a etapa do estado de transformação. Então, nesse momento, é como se você atiçasse fogo em você mesmo. Isso foi muito fugaz, é uma coisa que é quase... Eu diria que é uma percepção em bilionésimos de segundo, como se você fosse uma madeira seca sendo queimada, mas você não sentia, não tinha a sensação do que estava sendo queimado. É como se a divindade queimasse a tua humanidade. Como se o divino estivesse torrando você ali, mas aquele torrar sem dor. Mas uma coisa muito maluca, uma coisa muito esquisita, vamos dizer assim até. Porque é muito diferente. Isso foi muito fugaz. E aí, passando esse processo, que é um processo da chama, que eu chamo, que é do fogo ardente que tem dentro da gente, que é uma presença vívida, que eu falo da ave que fala, que é a revelação que vem do seu ouvido, que o orientador fala com você. É algo dentro de você que fala para você. E aí você consegue se expressar de uma maneira completamente diferente. Não mais humana, vamos dizer. Continua sendo humano, mas você passa a expressar uma dimensão da verticalidade. Sabemos que no ponto de intercessão da cruz é onde nós temos que buscar a ressurreição. E o caminho também é uma maneira de você destruir aquele ser antigo, da velha maneira de pensar, das velhas condutas, de não ver o outro como a si mesmo. Eu tive também no livro, tem uma passagem muito interessante de Maria Magdalena, que você tem que ver o outro como a si mesmo. E só quando você consegue enterrar o ego nas catacumbas do seu túmulo, é que você consegue ver o outro como a si mesmo. Nossa, que forte isso. Isso é muito forte. E também é interessante de se acrescentar que praticamente quando você está chegando a Santiago de Compostela, há essa sétima etapa que vem sendo despejada e que você não tem nenhum desejo essencial que ela aconteça. Porque você tem certeza que você vai voltar para o mundo. mesmo no estado de transformação, mas você vai voltar. Claro que você está modificado, mas você sabe que você vai encontrar lá fora. Que na realidade o que nos identifica é o que temos, não o que somos. E na realidade lá você vai buscar o que você é, não o que você tem. O Coutinho, e o que que proporcionou isso? O ambiente, o local, o caminho, o sofrimento, o que que proporciona essa experiência? As pessoas, para viver isso que você viveu, elas têm que fazer esse caminho? Ou há outras situações na vida em que ela pode vivenciar isso? Claro que sim. Existem, por exemplo, não é só fazendo uma peregrinação que você consegue atravessar a experiência espiritual, esse caminho espiritual. Você pode, por exemplo, quando você renuncia e se dedica, por exemplo, a uma casa da criança, a instituições que realmente estão necessitadas, que você tem o devocional em você, você atravessa a experiência. De uma forma diferente, não pelo sofrimento, mas pela doação. Às vezes você faz uma leitura de um texto sagrado, por exemplo, você pode encontrar o luminoso ali. Ou um grande amor, ou um estado de quase morte, ou uma pessoa que tem um câncer, uma doença grave, dificilmente uma pessoa que tem uma doença grave, ela não encontrou o luminoso. Automaticamente ele é revelado. Porque não quer... Ele fala, eu não quero, não existe isso. Ele desencadeia no processo em que você tem uma grande aflição. E essa grande aflição, essa angústia, essa aparente perda do seu corpo físico, é o que faz com que você se transforme. Então, a gente, só quando, dentro do ser humano, quando nós chegamos ao sofrimento, quase a uma aniquilação, é que nós descobrimos o ser indestrutivo que há dentro de nós. E esse que mobiliza, esse que tem o potencial, esse que tem o poder. Coutinho, e me conta mais, com quantos quilômetros você caminhou? Olha, o caminho de Santiago, ele é registrado como 800 quilômetros, mas ele chega a quase 900. Porque quando você caminha dentro das cidades, eles não são medidas, essas distâncias. Então, eles não contabilizam. Não contabilizam. Então, é muito mais que isso, que 800 quilômetros. E em quantos dias? O primeiro caminho eu fiz em 31 dias, embora tenha ficado 45 dias, porque depois eu fiquei num retiro em Fátima, fiquei alguns dias em Fátima também. E eu gostaria que você contasse como é que era o Coutinho antes dessa experiência e como é que é o Coutinho hoje. O Coutinho antes era uma pessoa que só pensava em negócios, eu tinha mais de 10 empresas, eu tinha escola em São Paulo, escola de homeopatia, dava curso em Curitiba, Rio de Janeiro, não parava. Eu tinha 3, 4 farmácias, tinha uma empresa em Rio Preto, tinha várias coisas. Então, qual era o meu movimento? O meu movimento era, na realidade, ser o que se tem. Eu queria adquirir coisas, eu queria vencer, mas aí não tinha um controle desse ser interior. Sabia que existia o self, sabia que existia o ser essencial, sabia que existia o nosso Deus, sabia tudo isso. Mas eu deixei que o mundo tivesse me levado de uma forma de conquistar o mundo. Não é isso. A gente tem que vencer a si mesmo, conquistar o próprio ser. E como é que você é hoje? Hoje, realmente, eu tenho uma visão muito diferente daquilo que está em volta de mim. Eu percebo que o self é o nosso centro, que o ego está dentro dessa circunferência do nosso centro. E tento aprender com as pessoas e, em cada encontro, tentar passar também alguma coisa da minha experiência para as pessoas. E tentar sentir a dor do outro e a presença do outro dentro da gente mesmo, que eu acho que é o mais difícil. Coutinho, e como é que você acha que esse livro vai ajudar as pessoas? Esse livro tem uma veracidade muito grande da experiência. É a experiência que faz a pessoa. Então, eu estou passando dentro de uma linguagem também simbólica, muito simbólica, dentro de uma psicologia transpessoal, e falando da experiência propriamente dita, em que muitas pessoas que trabalham, que querem chegar a uma espiritualidade diferente, atinjam essa vivência. A ideia é a transformação. E no livro também, no final do livro, eu também coloco o meu ponto de vista sobre uma consciência de misericórdia. Eu acho que, quando a gente atingir uma consciência de misericórdia, aliada a uma oração profunda, um ato para a humanidade, como a oração, e essa consciência de misericórdia coletiva, nós podemos nos entender melhor aqui na Terra. Podemos salvar muita coisa que precisa ser salva. Você vê, por exemplo, o que eu não percebia. Você vê, só observe os pássaros que estão vindo para a cidade. Foram destroçadas nossas florestas, nossas matas. O desequilíbrio. O desequilíbrio. Então, por aí você vê essa necessidade. Isso está nos afetando diretamente. Porque nós somos um entorno também. Nós somos aquilo que está em volta de nós. E o outro, nós temos que conhecer o outro, porque o outro também somos nós. Esses outros somos nós. Então, é essa dimensão que está muito difícil do ser humano entender. Nós temos que sair dessa nossa inércia espiritual. E parar e abandonar um pouco essa atividade do querer, do desejar. Do possuir. Do possuir. Que é esse ser que nos orienta. Que é essa grande consciência que nos faz evoluir. Que a gente pode dar saltos evolutivos. E isso é muito importante. Coutinho, como é que as pessoas fazem, podem fazer para adquirir esse livro? Olha, os livros, provavelmente depois do lançamento, estarão nas livrarias. E principalmente nas casas de yoga, que são pessoas que têm uma consciência da espiritualidade também. E vai ser nesses locais. Eu vou fazer um pedido ao vivo. Você pode nos doar esse exemplar para a gente fazer um sorteio entre os nossos? Mais claro. Quinho, você que nos ouve e nos assiste, já pode entrar no site da Folha da Região daqui a pouquinho. E lá vai ter um link para você concorrer a esse livro que o Coutinho lança hoje. O Apocalipse dos Pés Acima da Cabeça, o Outro Lado do Caminho. É só entrar no portal folhadaregião.com.br. Vai ter um link lá para você se informar, fornecer os seus dados e automaticamente participar do sorteio. Coutinho, parabéns. Um ótimo dia para você. Muito obrigada pela entrevista.